Fala galera, beleza? Eduardo Brás aqui na área. Este é o canal Eu Jogo no Gol. E hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje também é da minha coleção, é a Ninja Soccer Katana. Vou apresentar pra vocês este modelo, que ficou muito bonito e que eu apresento agora. A embalagem aqui é a embalagem padrão da Ninja Soccer, uma embalagem toda em plástico, dupla, onde a gente coloca uma luva de cada lado. Vamos abrir aqui pra analisar a luva pra vocês. Olhem só gente, este aqui é o modelo Katana. Vou mostrar aqui nos detalhes. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa luva. O dorso não, aqui os dedos, né? A Shock Zone é toda em látex natural, tá? Látex branco, natural. A gente tem o corpo em neoprene, todo em neoprene. Uma cinta elástica de uma volta apenas, não é uma cinta dupla, mas é uma cinta de bastante qualidade e que dá um ajuste muito bom no pulso. Temos um elástico aqui pra poder facilitar você calçar a luva. Temos a logo da Ninja Soccer aqui emborrachada. E agora vamos falar da palma, gente. A palma dela é em corte negativo, pra aqueles que gostam de sentir mais a bola, do corte negativo. Temos látex natural entre os dedos, pra garantir maior gripe, maior contato com a bola. Entre os dedos também é látex natural. A palma está com o plástico, né? Pois é uma palma que tem bastante gripe, então ela tem que vir com a proteção. Você que comprar a luva, por favor, tira o plástico antes de usar, hein? Tira o plástico, por favor. Falando em comprar a luva, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição. Pra você comprar a sua Ninja Katana, tá bom? Então essa luva, ela também utiliza o nosso látex top de linha, que é o Hypergrip, tá bom? Um látex ideal pra qualquer condição climática, sol, chuva, qualquer uma mesmo. Temos também a área de abrasão em látex também, pra não perder gripe, tá? Essa área de abrasão aqui é muito boa, ajuda pra caramba. Temos também o Venote, muito importante pra não romper a sua luva aqui nessa região. Eu acho que é isso, gente. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, já estou usando aqui então a Ninja Soccer Katana. Katana por quê? Porque Katana é uma espada, uma espada ninja, uma espada samurai. E ela é uma espada de alta precisão, uma espada que exige leveza e precisão de quem manipula ela. Então eu pensei nessa luva, pois é uma luva leve, de bastante gripe. Uma luva pra goleiros que buscam a precisão, bastante contato com a bola e precisão. Por isso que é o nome Katana. Então, gente, vamos colocar aqui, vou falar pra vocês do número dela. Essa aqui é tamanho 9. O 9 ficou perfeito. Se você usa 9, pode comprar 9. Se você usa 10, pode comprar 10. Olha só o barulho que ela faz do gripe. Látex alemão de 4mm, tá bom? Hyper Grip. Um pequeno teste com a bola aqui, ó. Moleza, segura a bola muito, muito tranquilo. E é isso, gente. Uma luva de bastante conforto, apesar dela ser branca. Eu quero falar pra vocês que essa daqui já tem dois jogos e ela tá novinha, branquinha. Tá vendo? É só você saber lavar. Chegou do jogo, lava ela direitinho que você não vai ter problema nenhum com a cor branca. Fica tranquilo, a luva é bonita, pode comprar que você não vai se arrepender. Beleza? E aí, gente, vocês gostaram da luva? Se você gostou, dá aquela curtida do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixa de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gorro, nosso Instagram. Segue também o Instagram da Ninja Soccer. NinjaSoccer.oficial é o nosso Instagram. Beleza, gente? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!